Practice Exercise 2, número 1. Se eu pagasse menos, se eu declarasse tudo, se eu soubesse algo. Número 2. Se a Ana Maria fosse hoje. Se a Ana Maria voltasse amanhã. Se a Ana Maria comesse mais. Se a Ana Maria bebesse menos. Se a Ana Maria quisesse um. Se a Ana Maria comprasse dois. Se a Ana Maria escutasse mais. Se a Ana Maria falasse menos. Número 3. Se ele ficasse em casa. Se eles fossem com você. Se eles morassem na cidade. Se eles trabalhassem perto. Se eles não soubessem nadar. Se eles não gostassem de nadar. Número 4. Se o senhor fosse amanhã. Se o senhor voltasse a semana que vem. Se o senhor brincasse mais. Se o senhor trabalhasse menos. Se o senhor decidisse agora. Se o senhor esperasse até amanhã. We return now to the programming. Número 29. E se ele fosse também? E se ele fosse também? Número 30. E se ele fosse também? Número 31. E se eu esperasse até amanhã? E se eu esperasse até amanhã? Número 32. E se eu esperasse até amanhã? E se eu esperasse até amanhã? Número 33. A. E se a gente ficasse mais uns dias? B. E se eu não dissesse nada? C. Embarcar? E se você embarcasse às oito? D. E se nós começássemos mais cedo? I. E se eles fossem de ônibus? F. E se a Vera viesse com você? G. E se nós fôssemos sábado? H. E se eles trabalhassem amanhã? I. E se eu comprasse os dois? J. Reclamar? E se todos nós reclamássemos? Número 34. A. E se a gente ficasse mais uns dias? B. E se eu não dissesse nada? C. E se você embarcasse às oito? Número 35. E se chovesse? E se chovesse? Número 36. E se chovesse? E se chovesse? Número 37. E se eles não aceitassem? E se eles não aceitassem? Número 38. E se eles não aceitassem? E se eles não aceitassem? Número 39. A. E se o dinheiro não desce? Número 39. E se a gente não conseguisse passagem? Número 39. E se eles não pudessem nos receber? Número 39. E se fosse feriado? Número 39. E se você conseguisse o emprego? Número 40. E se nós pedíssemos mais? Número 40. E se a Margarida não estivesse em casa? Número 40. E se o Luiz não soubesse nada do assunto? Número 41. E se todos chegassem na mesma hora? Número 41. E se você tivesse que ir embora? Número 41. E se você tivesse que ir embora? Número 45. E se você tivesse que irremeye logo no ponto? Número 47. E se você tivesse que ir embora? E se você tivesse que ir embora? Número 57. A CIDADE NO BRASIL